Você sabia que a Assembleia Legislativa pode ajudar na sua qualificação profissional? É que a Escola da LESC oferece cursos de graça e no formato Ensino à Distância. Qualquer pessoa pode participar e acompanhar as aulas pela internet. Os cursos têm temas variados, como inovação, língua portuguesa, desenvolvimento regional e gestão pública. Para se inscrever, basta acessar o site e participar. Transcrição e Legendas Pedro Negri